Salve, gordinhos e gordinhos da Família Certo! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de gordinha! Galera de mais nada, você vai deixando aquele grande like, porque fortalece, divulgue-se, claro, se você gostar do vídeo, não é mesmo? Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição, a gente faz lives frequentemente, no Facebook e nos Instagrams, não é mesmo? Instagrams! E tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, pra que que é? Pra se inscrever no canal! Então se inscreva que a gente tá aí, rumo, atendendo também inscrito, também assinem o sininho, né? Pra receber todas essas notificações de todos esses vídeos, se funcionar, né? Isso! E aí quando você clicar nele, galera, deixa de ser dia e vira noite! E aí quando clicar pra você, vai ficar tudo noite! Nossa, eu falei um bagulho, não é nada a ver! Fala mesmo! Então quando você clicar no sininho, você vai ganhar uma pizza, assim ó, pum, na mesa! Como eu gostaria que fosse a verdade, viu? E outra coisa, né, gordinha? Saíram três vídeos na semana passada, um deles muito importante, de uma entrevista e um bate-papo, tudo sobre hipnose, se você quiser saber lá, com um grande presente para a família CA! Pois é! Então vai lá conferir, que agora a gente tá indo pro rolê, que vocês vão ver o que a gente vai fazer! Bora, bora! Bora! É o seguinte, dois mais dois são quatro, dez mais dez são vinte, uou! Galera, a gente tá indo na UPS! UPS, pra quem não sabe, é um correio, né? Sim, é um correio privado! E se você quiser fazer, imprimir coisas, eles também fazem isso! Por que que eu tô indo aqui, galera? Porque eu tenho uma coisinha em Portugal ainda no meu nome, a Mirma tá precisando de uns documentos, então a gente vai imprimir, lá dentro não pode gravar, né? Não! É meio complicado, a gente gravou uma vez e o cara ficou com cara de bunda pra nós! Então a gente vai rapidinho resolver isso, né? Sim! Porque é importante, a Mirma tá precisando dessa papelada, e a gente vai fazer através de fotos, né? Sim! Que eles resolvem tudo lá também! Tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Dá pra resolver as coisas, mesmo com o oceano no meio, dentro de alguns dias! Música Olha só! Estamos no Audis, galera! Audis ou Aldeis? Aldeis! Aldeis! Então, galera, deixa eu falar pra vocês. O Audis, a gente ia muito pra um lugar bem longe, né? Sim! Antigamente! Era em outro lugar, outro bairro. E agora abriu um aqui no nosso bairro. Tipo, dois minutos de casa. É! É a viagem mais curta possível. E pra você que não sabe aí, galera, é uma rede que eu acho que é mais barata pra você comprar as coisas. É mais barata e também eles têm uma boa seleção de produtos. Tem coisas de fora do país, né? Quase tudo aqui é de fora do país. Pra você que não sabe, a gente mora nos Estados Unidos, tá, gente? Quase tudo aqui é importado. A maioria dos produtos são importados da Europa, na verdade. Principalmente da Alemanha. E a gente veio atrás de algumas coisinhas aí pra minha dieta, né? Que eu tô fazendo, pra quem não sabe aí. E só pra ter comida em casa, porque estamos tendo comida em casa. Tá faltando algumas coisas, a gente veio comprar aí. E principalmente coisas pra mim... Por exemplo, aqueles lanchinhos da tarde, sabe? Que é preciso. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente comprar tudo. Só coisa light que a gente vai comprar hoje, né? Exato. Né? Só coisa light. Chocolate branco com café. E chocolate ao leite. É uma combinação que veio pro paraíso. Só coisa light. Isso é pra ela, tá? Não é pra mim, não? Sim. Pra ele. Eu sim. Ela não tá naquela dieta 100%. Eu tô. Precisando muito daquela dieta 100%. Não é não, Gordinha? É. É, Garlon. Agora, tô na sua comprinha, né, Gordinha? Exatamente. Tudo dentro dessa coleta. Galera, isso aqui, ó, dos carrinhos que eu mostrei pra vocês verem no time lapses. É igualzinho em Portugal. Você chega aqui agora, ó. Põe aqui, tá vendo? Igualzinho em Portugal, cara. A única diferença... E? Pega a moeda de volta. A única diferença é o valor que é preciso. Em Portugal é 1 euro, aqui é 25 cents. Então, aqui é mais barato, né? Você não paga, mas, tipo, é mais barato. Eles fazem isso, galera, pra galera, tipo, não deixar os carrinhos espalhados por aí, né? Exato. E por si não, funciona. Exato. Funciona até bastante, né? Sim. Vamos chegando aonde? No Kroger. Por quê? Porque a gente precisa de barrinhas de proteína. Isso. E olha só o que eu vou mostrar pra vocês, que já tá chegando daqui a pouco, né? Em outubro. Sim. O Halloween, né, galera? Não são reais, né? São feitos de algum material. Olha aqui, olha que da hora. Cada uma tem umas de 14,99 e umas de 30. Tem mais coisas Halloween aqui, galera. Olha o Snoopy, ó. Olha o Snoopy. Mais coisas do Halloween. E o amiguinho dele. Nossa, quanta futura. Que da hora, ó. Olha aí, gente. Várias coisas já aqui do Halloween. Olha que massa. Várias coisinhas. Olha que louco, baby. Um rato, um aranha, uns... Cachorro. Olha aí, um dinossauro. Essas caveiras aqui. Coisinhas, gente, ó. A gente não pode, né, fazer o YouTube deixar a gente desanimado, tá, gente? A gente ficou meio triste aí nos últimos vídeos. Aliás, a gente soltou um vídeo hoje, no sábado, e já tá indo mal de novo, né, YouTube? Vocês são incríveis, YouTube. Incrível mesmo é a nossa família Céia. Fala aí. Sim. Aí não é sarcasmo. Aí. Vocês, os inscritos, os nossos amigos, são incríveis. De verdade. Mas vamos correr atrás da nossa proteina aízinha, proteínas. Acho que é aqui, não é? Eu acho que é. Esse é o setor todinho, todinho de barrinha de proteínas. E a que eu levo? Essas duas aqui, ó. Essa aqui, de peanut butter. Não tem a de coco que eu comprar. Vou pegar uma dessa aqui. Vai ficar duas diferentes, né, gordinha? Exatamente. Cada uma, galera, ó. 2,79, tá? Tá em promoção. Normalmente custa 4,19. E você, gordinha? Vai comprar aqui pra você. Nossa, não sei, na verdade. Vamos procurar uma pra ti, hein? Vamos. Qual você escolheu? Essa aqui, galera, é de? É de pretzel, com chocolate e castanha. Não sei que tipo de castanha. Só desde nada. Eu não sei se é peanut, que seria amendoim. Não sei. E a que ela tá levando é quanto? 2,79? Sim. É o preço, né? Uhum. Eu vou falar pra vocês, galera, que essa marca aí da Fabron é gostosa. E ela tem bastante proteína. Pra você comer uma bagulhinha tarde e só isso, não é nada. E o foco principal dessa marca, que já dá pra saber pelo nome mesmo, é a fibra. E alguém vai fazer sinal atrás da gente agora, quer ver? Não, não fizeram. Sempre as barrinhas e os brownies e os produtos dessa marca tem muita fibra. Então, realmente estufam mais o estômago e dão um pouco mais de consistência na hora de fazer as necessidades. Gordinha. Oi. Temos novidades pra falar pra galera. Vamos lá conversar com eles? Temos. Aquela grande novidade. Uhuuu. Eu chamei a Gordinha porque a gente vai mostrar hoje aí, galera. Hoje é um mês de dieta com hipnose. Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que é possível com hipnose. Tá me ajudando muito. Ajudou a gordinha, tá ajudando a gordinha em muitas coisas também. Vamos fazer igual aqueles canais? Tipo, dá um like aí que aí parece o peso. Não, aqui não tem enrolação, gente. Se liga aí quanto que o Danny Boy, o Dan Dan, perdeu com um mês de dieta e hipnose junto. Olá! Oito quilos! Yes, 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 yes. Eu tava até falando com a Gordinha, galera, que tipo, a gente tava assistindo os vídeos antigos aí porque a gente falou, pô, tá quase batendo um mês aí. Vamos ver quanto que você perdeu naquela época que a gente não lembrava. E, meu, galera, eu perdi em quatro meses dez quilos. Onze quilos, eu acho, que eu me lembre. Ou nove quilos. Não lembro qual era. Mas, dessa vez, a minha meta, galera, era perder... Minha meta ainda é perder seis quilos por mês. E eu bati o recorde. Eu comecei, galera, com cento e cinquenta e sete quilos, tudo isso. E eu bati oito quilos, tá? E, sim, a hipnose está me ajudando. E você que quer perder peso, quer melhorar a saúde igual a AB, melhorou. A gordinha emagreceu. Eu acho que foi porque eu tô menos ansiosa, então... E também porque eu tô tomando menos remédios, agora que eu tô melhor. Então, o corpo... Eu, naturalmente, comecei a comer mais saudavelmente. E o corpo desenchou por causa de menos química no organismo, né? E você tá conseguindo ir pra academia? Sim. Então, eu perdi seis quilos. Seis quilos, galera, em um mês? Não. É praticamente a mesma coisa aí. Exato. E, galera, de verdade, eu tô muito feliz. De verdade, eu quero perder mais e mais agora no mês que vem. E tomara que eu consiga perder dezesseis quilos aí em dois meses. Já pensou dezesseis quilos em dois meses? Ia ser fantástico. E eu quero falar uma coisa. Quero falar que eu me orgulho muito desse homem incrível que tem ao meu lado. Ele, apesar de estar fazendo hipnose e apesar disso ter facilitado, ainda é uma batalha. E ele tá batalhando todos os dias. Eu vejo a força de vontade que ele tem e eu tô impressionada. E eu quero te parabéns, baby. Obrigado. E eu já quero falar às pessoas, ah, mas naquela época você fez e parou. Mas, galera, eu parei por conta das doenças da AB que ela tinha. Não tem mais. Tá? Então, prejudicava um pouco a mim e também a ela. Então, agora, já que não tem nada, galera, não vai ter pausa. Vai ser... Aí, ó. Um ano, ó. Minha meta é perder oitenta quilos em um ano. Eu vou batalhar pra isso, mas vou continuar tentando os oitenta quilos. Sim. Então, oito já foram embora, não vou voltar mais. E lembrando... Você não perdeu esses quilos, né? Eu eliminei. Exato. Porque se você perdeu algo, você pode achar aquilo de novo, né? E lembrando, nesse mês, galera, a gente fez duas vezes o dia do lixo e, mesmo assim, eu perdi oito quilos. Então, eu fiz porque foi assim que eu me senti bem e eu não queria fazer algo extremo. E também não tô pra fazer algo extremo. Eu quero viver também. Sabe, é bom você sair um pouquinho fora, porque senão você fica bitolado pelo menos comigo. Comigo funcionou. Não sei se com vocês aí que querem fazer vai ser diferente, mas comigo funcionou. Eu tenho uma ideia de uma nova dieta. Qual? Todo dia você faz o dia do lixo, sendo que funciona tão bem. Vamos fazer todos os dias! Não acredito que ela tá falando isso. Não? Se eu posso, galera, vocês que querem emagrecer também podem. Se a AB melhorou com hipnose, vocês querem, vai dar certo, vai lá e faz, mano. Sabe? Mudou muito as nossas vidas, assim, em um mês, ó. Sabe? Tipo, eu agradeço muito a galera da clínica de hipnose, principalmente ao hipnólogo, o professor Baitelo, que nos ajudou e tá nos ajudando. De verdade, se vocês tiverem a oportunidade, vão fazer. Cara, mano, eu tô muito feliz. É... Eu nunca imaginei que eu ia conseguir perder oito quilos em um mês. Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim tá sendo muito. Porque, galera, eu já tentei low carb, eu já tentei várias dietas aí. Vocês podem até comentar aí, eu não vou fazer coisas de loucura. Porque eu quero que meu estômago diminua devagar. Tá? Então, eu tenho uma meta a ser seguida e é essa a meta que eu vou seguir. Então, minha meta é perder seis quilos por mês e é assim que eu vou seguir. E sendo que você já encontrou uma maneira de emagrecer e não enlouquecer e ser saudável, até formos no médico e a pressão de sangue dele tava mais baixa. Tava numa faixa bem saudável e não estava antes. Então, realmente, essa dieta que ele tá fazendo tá melhorando a saúde dele. Então, não mude isso. Você já encontrou um caminho ótimo, fique nesse caminho. E é assim que eu vou seguir. E outra, não ache que é somente melhorar a sua alimentação. Você tem que malhar também, galera. Vai. A gente não tá indo muito por causa do canal. Às vezes que atrapalha um pouco, porque tem um compromisso. Mas, pelo menos de três a quatro vezes por semana a gente tá indo. E a gente quer aumentar mais. E é assim que a gente tá tentando, né? Sim. Mas, de verdade, galera, espero que vocês tenham feliz por mim. Eu estou feliz por você. Parabéns, meu amor. Obrigado e espero que vocês tenham gostado dessa grande novidade. E se você também tá sem força de vontade, vá atrás, corra. Que também você consegue. Então, se você gostou do vídeo, galera, deixa aquele grande like. Compartilha pra que assim mais pessoas tenham força de vontade também. Porque eu tô conseguindo, vocês também conseguem. Redes sociais estão aparecendo aqui. Os links estão na descrição. Segue lá que a gente tá fazendo like frequentemente. Ou no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo daqui? E deixar nos comentários. Hashtag força de vontade. Não vai dar o quê, moleque? É isso aí. Comenta aí, moleque. Caramba. Se inscreva aqui no logozinho do Casamérica que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. Estão aparecendo os seus últimos vídeos. Por favor, vão lá e assistam. Vão lá que tem muitos vídeos interessantes pra vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Tchau.